Estamos aqui na Brisa para falar com o português. Acabou de terminar aqui uma palestra que a PUC realizou aqui com os funcionários dessa empresa sobre a conscientização do câncer e como que a PUC se tornou aqui no município de Pimenta Bueno. Português, boa tarde. Boa tarde. A PUC foi convidada pela Brisa e as outras polo de confecções para dar uma palestra a respeito do câncer e o porquê surgiu a PUC. Então a gente veio, falou como se preveniu o câncer de mama, de próstata, o câncer do útero, enfim, a gente veio falar também como surgiu o Hospital do Câncer de Barreto que vem lá de 1962. A PUC é nova, tem três anos de existência, começou em 2012, mas por exigência de Barreto, porque Pimenta estava encaminhando muitas pessoas para São Paulo e não estava tendo a conta partida, porque o Hospital do Câncer de Barreto vive de doação e também com o recurso do SUS, porém fecha com déficit muito alto. Então exigiu que Pimenta fizesse a conta partida para que as pessoas fossem fazer o tratamento lá. Não que fosse obrigado, mas que fizesse essa ação para ajudar Barreto, ajudar a população pimentense. A grande questão que a gente vê, porque o nosso quadro de funcionários, 90% é mulheres e a gente vê que o câncer atinge principalmente elas, com o câncer de mama, o câncer do cólera do útero. Então, juntamente com alguns funcionários que já tinham assistido alguma palestra antes, ela sentiu a necessidade de se promover esse encontro. Nós conversamos com a diretoria, a diretoria abraçou a causa automaticamente, a gente comunicou às outras fábricas, né? Então reuniu aqui, porque 20 reais de doação, comprando uma cartela, é um valor simbólico, mas a informação que é passado dessa palestra, isso não tem valor, né? Então foi pensando dessa forma que nós reunimos aqui hoje, tanto as confecções, o pessoal da PUC, a imprensa em si, para que cada um de nós leve essas informações para nossas casas, para os nossos familiares, tanto para prevenir, como também doar nessa ação. Eu converso agora com o Vinícius, ele que faz parte da PUC, que está realizando esse festival de prêmios, Direito de Viver em Pró, em Pró do Hospital de Barretos de Porto Velho. Vinícius, boa tarde. Boa tarde. Então hoje nós estivemos aqui na Brisa, e se reuniram todos, todo o polo teixo de Pimenta Bueno, para nos escutar, e viemos conscientizar que o câncer hoje na nossa cidade vem assolando. Em Rondônia são quase 54 mil casos por ano, né? Em Pimenta Bueno, ano passado, foram 514 atendimentos para pimentenses. E por esse motivo nós lançamos o show de prêmios Direito de Viver. O que é o show de prêmios? É um bingo. Tem algumas religiões que as pessoas não podem participar de bingo. Mas você pode doar 20 reais, a gente vai colocar a cartela em nome da PUC, caso o prêmio saia para uma cartela dessa, a moto volta para a nossa associação, e vai gerar outros lucros, outras futuras campanhas. Mas você que pode comprar, que tem 20 reais, que é solidário e pode doar esse valor, compre a sua cartela em todo o comércio local, agora só falta uma semana para o nosso show de prêmios, que é sábado, dia 15, adquira a sua cartela, somente 20 reais, e ainda concorre a 10 motos. Imagina você salvar uma vida no Hospital do Câncer e ainda ganhar uma moto? 10 pessoas de Pimenta Bueno vão ganhar uma moto, além de serem solidárias. E aí, para concluir a minha entrevista, eu deixo uma mensagem que eu recebi do Hospital do Câncer de Barretos, no meu retiro, eu recebi uma carta, e nessa carta dizia, enquanto houver 1% de chance, faremos 100% do que for necessário. E para fazermos tudo isso, nós precisamos da população pimentense, que todos adquiram. A gente confeccionou 15 mil cartelas do show de prêmios. Hoje nós temos 9 mil na rua. Infelizmente a nossa equipe é pequena, não estamos conseguindo ir tão longe, mas eu tenho certeza que o povo pimentense vai agora adquirir sua cartela na reta final.